Autonome é o teu ano da sociedade Liberdade é sinônimo de estates na causa E o mundo brilho de guerra tão temido Mas meus céus é vivido e nascem como uma agria Deus mais, Deus mais, Deus mais Com o amantismo nacional Deus mais, Deus mais Com a vida anunciada no jornal Deus mais, Deus mais, Deus mais Com o amantismo nacional Autonome é o teu ano da sociedade Liberdade é sinônimo de estates na causa E o mundo brilho de guerra tão temido Mas meus céus é vivido e nascem como uma agria Deus mais, Deus mais Com o amantismo nacional Deus mais, Deus mais Com a vida anunciada no jornal Deus mais, Deus mais Com o amantismo nacional Deus mais, Deus mais